Senhor 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 Atenção, por favor, apresentaremos agora as informações de segurança para este avião. Observem atentamente os letreiros e avidos luminosos, assim como as instruções dadas pela tripulação Equipamentos eletrônicos podem ser utilizados apenas em modo avião Equipamentos que não possuem essa função devem ser desligados Caso o convertência fique preso entre os assentos, antes de tirá-lo ou mover o assento, nos avise querendo ajudá-lo Atenda ao sinal luminoso de atar cintas, afivelando seu cinto de segurança Para isso, clune as pontas e ajuste ao corpo Para abri-lo, puxe a parte superior Recomendamos manter o cinto de segurança afivelado e visível durante todo o corpo Mesmo que o sinal de atar cinto esteja desligado É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por ele Para decolagem, sua poltrona deve permanecer na posição vertical A mesa recolhida e travada e a bagagem de mão do compartimento superior ou embaixo da poltrona à sua frente Esta aeronave possui oito saídas de emergências Duas na parte dianteira, quatro na parte central e duas na parte traseira As luzes de emergência indicam as saídas Localize a saída mais próxima que poderá estar atrás de vocês Se a cabine perder pressão Máscaras de oxigênio caíram automaticamente acima do seu acento Puxe a máscara Coloque-a sobre o nariz e a boca As luz pelas bem noca da sua cabeça E respire normalmente Coloque a máscara para vir em você Antes de ajudar crianças e adultas pessoas O equipamento para auxiliar a flutuação Está indicado à sua frente Podendo ser seu próprio acento ou colete salva-vidas Nossa aeronave está equipada com colete salva-vidas Que está localizado embaixo do seu acento Retire-o da embalagem Passe-o sobre a cabeça Prenda as alças na frente E ajuste-o na cintura Ao sair do avião Inve o colete puxando a alça vermelha Ou soprando pelo tubo Essas e outras informações estão indicadas no cartão de segurança No bolsão à sua frente Muito obrigada Você pode encontrar todas essas informações No cartão de segurança Locada no centro de segurança Em frente de você Obrigada Caso haja despressurização da cabine E você estiver utilizando a máscara de proteção Retire-a antes de utilizar a máscara de oxigênio da aeronave Obrigada 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 De houver Chegou Doçada Doce Forte Doce Velha Doce Pega Doce 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Trem de pouso. Vamos lá. 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 Vamos lá.